Oi turma, tudo certinho? Eu tenho um assunto muito importante a todos os beneficiários, principalmente aqueles que estão com a mensagem de bloqueadas, pessoas que estão ainda na reversão, que fez a reversão, tá? Também aquelas pessoas que vão entrar pela primeira vez no programa Bolsa Família, que de alguma maneira recebeu visita ou comunicado para se dirigir até o CRAS. Gente, presta muita atenção nessa informação que é de extrema urgência. Bom, como todos sabem, a partir do dia 30 de junho, foi informado pelo Ministério do Desenvolvimento que iria ter uma auditoria dentro do CRAS, vai ter uma auditoria nas residências, no sistema, em todos os cantos vai ter uma auditoria. Só que essa auditoria já começou e eu vou explicar para você por quê. Perceba se não ficou verde aí no seu cadastro único, para quem estava em vermelho, ou modificou a data sem você ter ido no CRAS ou ter feito algo do tipo. Então, isso já significa que o sistema fez uma atualização. Porque nessa auditoria vai ter uma atualização de renda também, que vai modificar sua renda ali dentro, tá? Junto com o CNIS, que o CNIS é onde faz uma análise em âmbito nacional em todo o Brasil, onde tiver seus dados, ele vai lá buscar. É um sistema unificado, certo? Onde consegue pegar todas as suas informações de uma só vez. Então, perceba que teve a atualização. Só que aí tem muita gente que já fez suas atualizações, já foi no CRAS, por causa da averiguação. Já foi no CRAS, fez tudo direitinho, com o mando figurino. Só que aí recebeu uma visita, né? A gente recebeu vários escritos com esse comentário. Recebeu a visita. Dentro da visita, foi informado que precisa agora, mais uma vez, ir em um determinado local. Seja escola, seja no próprio posto do CRAS. Porém, tem aquela dúvida. Abriu o papel, ou abriu melhor, o aplicativo está lá. Atualizado e a data. Então, já atualizou. Está tudo ok. A renda per capita também está ok. Será que realmente é necessário, se faz necessário, eu ter que ir até o CRAS? Ou até onde mandaram eu ir, sendo que já está atualizado? Bom, gente, essa é a dúvida de muita gente. Muita gente erra nesse momento. No mês passado, começou a fazer isso. E teve muita gente que falou, eu esqueci o dia, não deu para me ir. Eu já tinha feito duas atualizações e acabei não precisando ir. Gente, se você não for todas as vezes, quantas vezes precisa ir? Quantas vezes for convocado? Isso é feito para esse motivo. Um momento você esquece ou você não faz questão de ir, acha que não vai ter problema e você não vai. E é nesse momento que finaliza a sua estadia dentro do Cadastro Único e acaba perdendo a possibilidade de estar dentro do programa Bolsa Família ou de continuar. Então, quantas vezes precisa convocar? Você tem que ir. Ah, não tenho como ir. Eu vou estar fazendo um trabalho da faculdade. Eu vou estar na escola, tem uma escrita que falou, eu preciso fazer um trabalho da faculdade. E não vai dar para mim ir? Bom, gente, você tem que ir. Aí você tem que botar na balança a faculdade ou benefício. Isso aqui não é uma decisão que é eu que estou colocando. Quem está colocando é o sistema, é o governo e é você que vai decidir. Então, você vai colocar na balança o que é prioridade. Se é um trabalho da faculdade ou se é o benefício. O Bolsa fala, ah, mas tem garantia eu ir e continuar recebendo? Eu também não sei dessa garantia. Nem você tem certeza dessa garantia. A garantia de estudar, ela existe. Eu vou fazer aqui o trabalho e eu vou ganhar meus pontos. Mas aqui, não tenho a certeza. Porque ele vai fazer a finalização na maioria dos casos. Então, todas as vezes que te convocar, você precisa ir. Se você não for, você vai perder o benefício. Ou melhor, 95% das pessoas que não forem nessas convocações de agora que está sendo feito, é muito provável perder o benefício, tá? Então, tem que ir de um jeito ou de outro, tá? Senão, você pode perder o seu benefício. Então, não é porque está atualizado, que já está com a data certinho, que está verdinho, está tudo ok. Inclusive, já até liberou meu benefício esse mês, Silva. Nem precisa eu ir, precisa, tá? Então, se essa é a dúvida que vocês têm, quantas vezes precise convocar, você precisa ir sim. Beleza, gente? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu. E aí